Neste 15 de março foi celebrado o Dia Mundial do Consumidor, criado para proteger e propagar os direitos do consumidor entre contribuintes e empresas. A lei brasileira que trata o tema é a número 8078, de 11 de setembro de 1990, em vigor desde 11 de março de 1991. O nascimento do Código do Direito do Consumidor garantiu mais acesso e facilidades para que a lei fosse colocada em vigor. Legislação essa considerada uma das melhores e mais justas do mundo. O Dia do Consumidor tem origem num discurso proferido pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 15 de março de 1962. E nesse discurso ele falava sobre o direito do consumidor à segurança, à informação, à escolha e o direito de ser ouvido também. Depois disso, o então presidente enviou mensagem ao Congresso norte-americano falando dessa importância do direito do consumidor. E isso acabou deflagrando em todo mundo uma discussão sobre esse direito do consumidor, que até então não era tão levado a sério. Aqui no Brasil, especialmente, antes dessa data, nós tínhamos algumas legislações esparsas que falavam ali sobre o direito do consumidor. Mas é a partir da década de 70 que nós vamos ter o surgimento dos primeiros órgãos de defesa do consumidor. E logicamente, a partir de 88, com a Constituição da República e a partir de 90, com o Código de Defesa do Consumidor, essa defesa do consumidor ficou muito mais estruturada e se discutiu muito mais sobre essa defesa do consumidor. Então surge daí esse Dia Mundial do Consumidor, que se tornou, na verdade, uma Semana do Consumidor, né? Explorado também de forma comercial pelos fornecedores, ofertando promoções ali para os consumidores. Além disso, foi criado o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, que está presente em todos os estados do país. Ele age como mediador de conflitos entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, para assegurar o que estabelece a lei. Dúvidas recorrentes dos consumidores aqui diz respeito ao vício do produto, que é justamente quando o consumidor adquire algum produto e aquele produto vem com algum problema, com alguma especificidade, né? Que não deveria ter. Apresenta algum probleminha o produto. É, compra um celular, o celular não está ok, não está ligando muito bem. Compra geladeira que não resfria muito bem. Ou, às vezes, compra um eletrodoméstico, eletroeletrônico também, que não cumpre as suas funções, né? Não presta o serviço esperado por aquele produto. Nesses casos, é importante ressaltar que o consumidor, reclamando de algum desses vícios do produto, o fornecedor vai ter, em regra, um prazo de 30 dias para solucionar esse problema, tá certo? Isso, quem diz, é o próprio Código de Defesa do Consumidor. Às vezes, o consumidor não entende, né? E a gente entende o lado do consumidor também, que quer o produto imediatamente, mas o código estabelece esse prazo para o fornecedor, justamente para que o fornecedor possa também verificar se, de fato, existe problema naquele produto, se aquele problema é sanável, se for sanável, ele pode corrigir o problema, ou se, eventualmente, não foi o próprio consumidor que ocasionou aquele problema no produto. Por exemplo, quando o consumidor deixa, por exemplo, o celular cair no chão e o celular estraga por conta da queda. Então, por isso que tem esse prazo aí o fornecedor para resolver esses problemas. Passou esse prazo sem a devida resolução, aí sim surge para o consumidor a opção de escolher entre a substituição do produto por um novo em perfeitas condições, o abatimento proporcional do valor ou a restituição integral do valor. O consumidor só vai poder solicitar abatimento proporcional, um novo produto ou a devolução integral do valor se o vício do produto, a extensão desse vício, for tamanha que não possa haver reparação. Nos outros casos, em regra, o fornecedor vai dispor de um prazo para tentar solucionar esse vício. Ao fazer compras, o consumidor brasileiro deve sempre pesquisar o produto ou serviço, o preço e condições de pagamento, ficando atento se as lojas informam de maneira correta os valores e a política de troca. E neste Dia do Consumidor, nossa equipe do jornalismo foi ao centro de Nanuque para ouvir a população. No Dia do Consumidor, nós temos que aproveitar, né gente, todo mundo aí da população de Nanuque, né, vamos dar prioridade para o nosso comércio de Nanuque, aproveitar que todas as lojas de Nanuque nesse Dia do Consumidor também está dando promoção, vamos aproveitar e dar oportunidade e acima de tudo, gente, vamos aí saber quais são os nossos direitos, né, o direito do consumidor que até hoje muita gente não sabe, né, vamos procurar saber direitinho o direito do consumidor para na hora que a gente for cobrar, a gente saber quais são os nossos direitos, não é isso? Todos nós sempre procurar, né, as promoções, saber os nossos direitos também, saber o que é bom, o que é de melhor, né, a gente saber as qualidades das coisas.